Música O segundo e último dia do seminário Repensando a Receita Federal do Brasil começou com a separação dos auditores em grupos temáticos de discussão. Dois grupos foram dedicados ao debate do papel do auditor na Receita Federal e outros dois avaliaram as metas na aduana e na área de tributos internos. Após as discussões em grupos, as propostas são trazidas para este auditório, onde são apresentados a todos os participantes do seminário. Todo o conteúdo produzido aqui em Niterói e o que foi produzido em São Paulo na primeira edição do evento será então repassado a um grupo de trabalho que vai sistematizar as propostas. O coordenador desse grupo de trabalho é Geraldo Antônio Galazzi, da Delegacia Sindical Espírito Santo. Nós vamos compreender e determinar um cenário que a gente chama de alvo, foco ou referência, que esse sim será um cenário que, de certa forma, ele vai atender os anseios da valorização do cargo de auditor fiscal e vai ser possível implementar ações estratégicas no sentido de efetivamente construí-lo no curto, médio e longo prazo no sentido da valorização do cargo de auditor fiscal. Quero crer que até o mês de outubro ainda desse ano nós possamos concluir esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto